Hoje é o meu primeiro vídeo e hoje nós vamos fazer uma competição, eu ri minha priminha chamada mamá que também vai fazer a própria conta Também tem uma conta, a gente acabou de fazer o vídeo lá, então ela se inscreve, clica no joinha que tá saindo vídeo novo Quase todos os dias né? É, porque nós vamos pensar os dias que nós vamos gravar né mamá Eu vou lá ver o meu vídeo já baixou Ela tá muito ansiosa daí, então é assim pessoal E vai ter vídeo de detalhes ensinando qual que são os melhores, os piões e os mais hauls e os não hauls Daí a mamá vai mostrar cada vídeo e vai ser muito legal pessoal E se inscreva no canal da mamá e meu Deixa o joinha E a minha neta acho que só vai ser 100 likes, por causa que ainda sou no começo né Daí eu quero muito agradecer vocês Vocês tipo, eu vou ensinar amanhã acho que eu vou ensinar vocês De nosso vídeo português Daí é assim Então pessoal, então eu vou um dia, eu vou gravar pra todo mundo que eu vou construir tipo a casinha da minha coelha Tipo, aqui ó, tá vendo esse lugar? Esse lugar onde eu vou construir a casinha da minha coelha Vai ser muito legal né mamá Sim E o Luiz vai ter que me ajudar em alguma coisa no meu vídeo É Então assim, deixa eu mostrar a gaió onde tá a gaió da minha coelha Que é essa aqui ó A gaió da minha coelha É boa Aqui é rosa, muito bonita A ração dela E aqui, e aqui é pra nos colocar maçã, ração, alguma coisa tá Daí eu e a mamá Eu e a mamá vamos sempre, eu vou gravar alguns dias Alguns dias, vamos tá gravando o vídeo Ou sei né, vamos ver Vem no próximo vídeo, nós vamos na casa os horários pra mostrar pra vocês Então nós vamos gravar E pessoal, esse eu E eu tô muito feliz E pessoal, eu quero que vocês se inscrevam no canal E eu vou fazer vídeos, eu só quero que vocês saibam que eu vou fazer o meu primeiro vídeo Então, tchau pessoal Dá tchau mamá Tchau